Olá pessoal, já terminei a porta dianteira, agora só falta a porta traseira e eu vou tentar fazer o buffer com isso aqui, a porta dianteira é fixa com madeira eu percebi que dependendo do freste da fibra da madeira e o separafusar em cima ela vai lascar, ontem aconteceu de um aro que se quebrar e apesar de que o aro tem que ser um pouquinho mais grosso justamente para dar essa resistência e esse cano de pvc aqui de 6 polegadas, ele é um pouquinho maior que o diâmetro aqui do falante nossa peraí que eu vou dar um pronto, aqui né, estou vendo que vai dar para parafusar vai dar para parafusar sim, eu acho que o acabamento vai ficar melhor eu vou tentar fazer com esse aqui, se não der certo eu volto para o buffer de madeira mesmo ok, então vamos lá, tomara que dê certo e aí pessoal eu acabei fazendo um mais dois novos aros né, buffer porque aquele outro que eu fiz um pouquinho estreito né e um quebrou então aproveitei que ia fazer mais um, então fiz logo mais dois e um pouquinho mais largo né depois eu vou ter que desbastar aqui a borda para ver se vai encaixar certinho lá esse aqui é a tico 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 que eu uso não ficou muito certinho não mas eu vou dar um acabamentozinho aqui com as minhas miliadeiras para tirar essa rebarba e dar uma lixadinha, beleza? pessoal já deu acabamentozinho aqui no bafle e consegui fixar aqui no bafle original né ele ficou muito bom e o leme é o seguinte né simples e eficiente, não fica procurando complicar não porque você acaba não fazendo, beleza aí ficou show, 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 show no primeiro momento eu estava pensando que pegar uma chapinha de alumínio parafusar aqui no bafle, parafusar aqui na madeira né, fixar ou até fazer uma cantoneirazinha aqui para ela contornar aqui parafusar aqui e fixar mas quanto mais simples, mais eficiente as vezes hein ficou bem fixo no que parafuso passou aqui ó tranquilo aqui não vai sair não tá bem fixado né e tem que tomar bastante cuidado com essa com essa madeira aqui que ela vai se você parafuso aqui ela corre sério risco de rachar então eu tomei bastante precaução e ficou show vou colocar aqui rapidinho um palante aí ficou show, 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 show só vou torcer agora para colocar o forro da porta né e não ficar muito alto que aqui eu fiz o possível para diminuir a altura e vamos ver como é que vai ficar tomara que dê certo bem pessoal acabei de colocar aqui o forro e o negócio vai dar certo hein aqui aqui fechou aqui certinho eu vou dar uma desbastadinha aqui na borda né onde for possível rapa ainda dá para tirar isso aqui hein ah vai dar tranquilo tranquilo, tranquilo, porque tem um plástico aqui que eu vou poder retirar ele e vai dar beleza show, show, show problema contornado vou mostrar para vocês aqui qual foi tudo o procedimento que eu fiz e o desbastei aqui não sei se vai dar para ver deixa eu ver deixa eu aumentar aqui ó a luz aqui pessoal aí né eu desbastei aqui com a esmerilhadeira vou dar um acabamento aqui e aqui a capa aqui do do buffer original né com a esmerilhadeira também eu vi tirei esse pedaço aqui fui raspando raspando né justamente aí que pego o imã né o bufferzinho aqui eu fiz um pouquinho mais largo né aqui você vê aqui que ele tá não tá no nível do do buffer original eu fiz um pouquinho mais largo justamente para não correr o risco de quebrar ainda assim não sei se não tenho certeza se vai segurar né ainda vou colocar o falante ainda aqui e praticamente isso né fiz aqui e aqui e a altura aqui botei dois centímetros vírgula dois né mais ou menos né um pouquinho mais fino do que o da porta dianteira né da porta dianteira também foi no limite dois centímetros e meio né mais que aquilo eu não podia tirar e esse aqui eu consegui tirar mais um pouco e graças a deus o forro fechou fechou tranquilo ainda vou ter que eu acho que ainda tenho mais ou menos um centímetro ainda de altura aqui pra mostrar que ele tem um uma guia aqui deixa eu mostrar aqui aí eu posso tirar esse aqui ainda mas eu vou ver se eu vou tirar ou não né se precisar eu tiro mas graças a deus deu tudo certo e aqui eu vou mostrar aqui já fiz um agora eu já parti pra outra porta olha aqui pessoal o que eu tirei lá né foi basicamente aqui é aqui não vai dar pra ver né vou comer aqui né pro imã passar até o nível aqui do da parede do buffer aqui com a lataria né isso aqui ó vou comer aqui vou cortar aqui e descer aqui ó pronto se for igual a outra porta beleza né as marcações aqui também né você tira com faz uma guia né um pedaço de papel né você vai amassando a bola assim ela vai ficando marcado né e aqui nos buracos você aperta aperta bem com o dedo que ela vai ficar marcado no papel aí você passa por o buffer de madeira né e marca quando você for colocar aqui vai dar perfeito porque o parafuso lá não pega pressão na madeira ela vai pegar pressão aqui na madeira eu deixei até correr liso né justamente pra não correr o risco de quebrar porque ele é muito fácil de quebrar se fosse um compensado naval né não teria esse problema mas aqui tá bom demais vou fazer daqui agora daqui a pouco eu volto valeu bom pessoal já desbastei aqui com a esmelhadeira primeiro eu cortei com a com a tesoura de cortar lâmina né e acabamento daí com com a esmelhadeira né vocês podem ver aí ficou nossa ai é e aqui em cima também com a esmelhadeira e já desbastei aqui justamente onde vai passar o falante vai ficar esse buraco aqui mas vou passar uma uma manta asfáltica aqui por cima né vou fechar aqui vou deixar toda pedadinha e já testei aqui agora a altura do falante deu certinho peraí que eu vou colocar aqui pra vocês verem aí né só que não tá parafusado mas deu perfeita a altura nossa nossa que legal a princípio tava pensando em colocar aqui ó aí teria que cortar o forro original aí eu arrisquei aqui fiquei com medo da altura né desse imã que é muito grande ficou muito pra fora apesar de ter saído apesar de ter saído uns dois centímetros né vai dar para fechar o forro ainda sendo que tem aquela borda lá do forro né que eu ainda posso cortar talvez eu ganhe um pouquinho de ó de profundidade hein beleza pessoal deixa eu tirar aqui opa pronto aqui o imã é muito parrudo ó muito parrudo beleza até mais o primeiro é sempre o mais difícil né que você não sabe nada você tá experimentando tá testando né esse aqui demorei um pouquinho né tava sendo colocado aqui pessoal ó mas eu teria que cortar o forro do da porta e resolver arriscar aqui antes né se não desse certo só ia fechar isso aqui né com a manta né e graças a deus deu certo né o primeiro é sempre mais difícil você tá aprendendo né o segundo aí rapidinho eu já terminei ali o o encaixe já o imã já tá encaixando perfeito só vou colocar agora o fazer o acabamento com a lima ali naquele onde eu cortei o a chapa dar o acabamento com a lima e já 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 vou parafusar beleza valeu aqui um da dureza que é dar o acabamento aqui com a lima o nosso está muito escuro olha ele O que é isso? pronto tá bom aí pessoal agora que já terminei de dar o acabamento aqui dá uma pinceladinha de prime para evitar corrosão não quer demais um pouquinho Pronto, agora o outro lado de cá. Pronto, agora o outro lado de cá. Pronto, agora o outro lado de cá. Pronto, pessoal, como eu vou fixar o bafle aqui, né, eu quero aproveitar essa furação aqui original, né, porque aqui atrás ele tem um reforço justamente onde passa o parafuso, né. Então, como é que eu faço para furar exatamente aqui o bafle nessa furação original, com a guia. Agora, esse que eu usei na outra porta, né, se eu tô conferindo os furos aqui se vai bater igual a outra porta, né, você vai amassando com o dedo aqui, ó, e vai modelando, né, depois você recorta a sua parte de fora e aperta aqui, ó, no buraco, você aperta com o dedo bem forte, onde vai o parafuso, né, que ela vai ficar marcada, aí é só você marcar aqui no bafle. Vira aqui do lado, né, onde vai mais ou menos aqui assim e fura. Aí o buraco vai ficar, coincidir exatamente aqui, ó, o furo vai coincidir exatamente com o furo aqui do bafle original, beleza? Eu só vou conferir aqui se os furos aqui estão batendo certinho, né. Aí não preciso nem marcar de novo, é só colocar aqui e pronto, beleza? Espero que tenham compreendido. Se não compreendeu, pode perguntar aí que eu vou responder. Falou, pessoal, os furos coincidiram com o da outra porta, né, então a marcação já tá feita e agora é só passar para o bafle, ok? Bom, já centralizei aqui, tomando cuidado aqui, ó, para que o furo não pegue aqui na parte mais frágil do, desse bafle, né, ele pega pelo menos aqui, né, então agora é só marcar aí e furar, valeu! Eu já marquei os quatro pontos, né, e uma dica aqui, ó, comece sempre com uma broca fina, que vai dar mais precisão no furo, né, e depois você vai trocando de broca, até a broca que você deseja, ok? Vou botar quem tá aí no leps. Bom, agora eu vou dar um acabamento aqui, vou dar uma abertura aqui, não, não, é, enlargue-se o orifício, mas é um acabamentozinho para o parafuso ficar, não ficar sobressaliente aqui, ok? Eu vou fazer com isso aqui, com a mini tupia, né, já tá na altura certa, vamos lá! E aí, pessoal, com acabamentozinho show, né, pronto, esse aqui ficou meio, ficou muito bom, não, esse aqui ficou perfeito, valeu! Bom, já parafusei aqui, os furos foram bem precisos aqui, né, ficou muito bom. E aí, já tá bem fixo aqui, nossa, agora eu tô com medo de apertar muito e pá, dá uma rachada, hehehe. Então, por enquanto eu vou deixar um pouquinho, não apertar demais, né, e agora vamos ver o falantezinho aqui. Pronto, pronto, cachorro perfeito, né, agora é só parafusar. Ó, tá vendo aí? Tem que ter paciência, pessoal, faz com calma, que vai dar certo. Agora eu vou desbastar só aqui, essa ponta aqui, né, que vai estar pegando no plástico, no forro, e embaixo, talvez, quase nada, né? Ok, espero que tenha gostado aqui, vamos lá, com paciência. Pessoal, serviço praticamente finalizado, só um detalhezinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, olha o ímã onde é que pegou, tá vendo aí? Tive que cavar, mas aqui eu vou colocar uma manta acústica e vai ficar tudo bem. Talvez eu vou ter que desbastar um pouquinho aqui, não sei, não tenho certeza, né, vamos ver aí como é que vai se comportar essa capa aqui, o forro da porta, beleza? Beleza? Lá eu só vou colocar o falante e vou dar uma experimentada. Falou! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí